A gerência de resíduos sólidos procura é quem colocou fogo em container na madrugada de domingo na Avenida Porto Alegre, próximo à rua José Tim. Se você tiver alguma informação, repasse. Repasse 499-9167-9711. Meteram fogo lá, acabaram com a lixeira, detonaram tudo, né? Se você tem alguma informação sobre o incendiário, o engraçadinho que fez isso, que acabou ali com parte do patrimônio público que vai ter que passar por reforma agora para estar disponível novamente, avise 499-9167-9711.